Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Eu falei que o programa hoje está em ritmo de saudade e de homenagem É claro que a gente não ia deixar passar despercebido Uma das maiores perdas que nós tivemos na música brasileira nos últimos tempos Claro, você sabe de que eu estou falando? Marília Mendonça O fato que ocorreu na sexta-feira e desde então nós não tivemos aqui o Babados e boatos Porque ele é um quadro que é apresentado às segundas-feiras Então, nada mais justo que hoje, primeira segunda, após esse fato tão lamentável A gente trazer aqui no nosso programa a dona disso tudo, Mário Verdun Boa tarde Boa tarde, amiga, boa tarde, pessoal Antes de falar da Marília Mendonça, eu quero aqui ressaltar os seus filmes da Marília, cara Porque ela está em todos os nossos programas, viu? É, mas o recado é só para você Marília, um beijo para você, obrigada pelo carinho Com todos nós, não só comigo, mas com Tati É, eu falo brincando Com todos, obrigada Agora sim, amiga, falando de Marília Gente, antes de começar, liguei mais cedo para a Tati e falei Amiga, vou falar da Marília Aí ela falou assim, só não vale chorar Então eu prometo que não vou chorar Então tá bom, você se esforça Vou tentar Você se esforça Mas vamos lá, amiga Com tantas perdas de 2021 Eu até falei aqui no programa que a gente deixa para homenagear depois da morte Sim, outro dia você falou isso mesmo Falei isso aqui no programa Mas não tem como Na verdade, eu acho que Marília sempre foi ressaltada, homenageada, todos os momentos Inclusive para quem acompanha a carreira dela aí do início até hoje sabe quem é Marília Mendonça O que eu estou fazendo aqui é sim uma homenagem, eu acho que nada mais justo Mas é porque foi tão repentino, a gente não imaginava Até porque ela está com um projeto também maravilhoso que era o das patroas Então a gente sempre tem aquelas expectativas igual agenda de shows A gente está aqui em 2021, mas já tem show para novembro de 2022 Então a gente sempre vai tendo essa expectativa aí lá na frente Então a gente não imaginava nunca perder Marília agora Mas entendendo mais, na verdade, aceitando Porque é difícil, né? Deus sabe de todas as coisas Então quem somos nós, eu e os outros fãs para questionar algo É verdade Mas vamos começar então, eu espero que vocês gostem A primeira foto, eu escolhi essa foto para falar da Marília Porque é o auge dela, né? Ela lutou, para quem conhece, ela sabe que ela lutou tanto Acho que ela queria mais do que ela já estava nessa foto É engraçado que segunda-feira eu estava falando do visual dela Exatamente, e eu ainda falei irreconhecível Irreconhecível Ela lutou tanto, então eu escolhi essa foto para falar de Marília Quem que foi Marília, né? Marília Dias Mendonça, filha de Mário Mendonça e Ruth Dias também Nascida em Cristianópolis, em Goiás, no dia 22 de julho de 1995 E faleceu aí na última sexta-feira, no dia 5 Em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais Dia 5 de novembro, né? Foi uma cantora, foi uma compositora Uma instrumentista brasileira Um dos nomes, assim, de maior repercussão E influência na música nacional Nas décadas de 2010 e 2020 Sem dúvida Fora que, aí falando de Marília, profissionalmente, né? Mas mãe, mulher, filha Inclusive foram tantas homenagens que ela recebeu aí E está recebendo ainda Porque tem gente que não conseguiu até agora se pronunciar, falar É um choque tão grande Que, então, recebeu e está recebendo muitas homenagens, né? Eu escolhi as fotinhas para passar Que são os álbuns dela, né? Desde o primeiro álbum de Marília Até o último, que é o das patroas também Então, pode colocar a primeira fotinha Que é o primeiro álbum dela O primeiro DVD Esse é o Marília Mendonça ao vivo É o primeiro gravado no ao vivo mesmo E lançado, aí, oficialmente Pela Som Livre No dia 4 de março de 2016 No repertório, aí, de 17 canções E nas quais, né? Se destacam em Fiel Se destacam também em Sentimento Louco Inclusive, que já tem aí mais de 244 milhões de visualizações no YouTube Um outro ponto alto a falar desse trabalho da Marília É que tem a participação de um dos melhores amigos dela, né? Que é Henrique Juliano Então, foi aí o começo de tudo Na verdade, tem vários vídeos Tem um álbum de CD também As gravações que ela fez, né? No CD Mas esse foi o primeiro DVD dela Marília começou em 2014 Ela estourou com a música em 2014, né? Gravou um vídeo lá no YouTube E foi E ali acreditou no sonho Igual ela sempre falou Inclusive, no último, com as patroas também As três falam isso Porque isso é mais que um sonho Ela planejou ser cantora E esse era o sonho dela Mas gravar um projeto igual o das patroas Não estava, assim, nos seus planos Mas que aconteceu conforme a amizade, companheirismo E tudo mais que elas tinham uma com a outra, né? Nesse primeiro aí só tem o Henrique Juliano Ainda, né? Mas no decorrer dos álbuns Eu acho que ela já conhecia as meninas também E aí foi que Veio agora que são elas As patroas E vários outros álbuns A próxima fotinha é do segundo DVD dela Que é Marília Mendonça Realidade gravado em Manaus Esse foi Deixa eu ver Qual que foi o ano Acho que aí não tem o ano, né? Foi em 2017, na verdade Março de 2017 6 de março de 2017 E nesse álbum aí tem Várias canções de sucesso Várias Eu coloquei algumas aqui Para citar para a galera, né, Tati? Eu sei de cor Amante não tem lar De quem é a culpa Traição não tem perdão Enfim É um álbum aí Que as visualizações no YouTube Dessas canções São apenas Apenas em seis dias Ultrapassaram aí mais de 120 milhões De views Então, assim É muito, né? Se tratando de Não se tratando de mulher Porque a gente já tinha mulheres na música, né? Roberta Miranda Que inclusive era A pessoa em que Marília se espelhava Se inspirava Já tem grande sucesso aí Também tínhamos Paula Fernandes Que inclusive estava ontem Humanejando ela No Domingão Com o Hulk Enfim Várias Várias mulheres aí Da música sertaneja E também Juntando todas, né? As irmãs lá Simone e Simária Ela chegou a gravar com todas Com todas Tem um álbum Tem um álbum Tem uma música Na verdade Se eu não me engano Que é da Roberta Miranda Que gravou Roberta Miranda Marília Mendonça Maiara e Maraíza Paula Fernandes A Nayara Azevedo Simone e Simária Todas elas num palco E acendendo luzes, né? Elas cantando A Majestade e o Sabiá Então, nossa Vários Vários, vários aí Várias músicas Vários álbuns De Marília E o próximo A próxima fotinha Que é agora Que são elas um Né? Ela gravou esse Esse álbum aí Acho que em 2017 Se eu não me engano É... 2018 Na verdade 2018, né? Nessa foto eu separei Pra deixar um e dois Agora que são elas um e dois Porque o um Elas cantaram música delas E embaralharam Tipo, a Maiara e Maraíza Tem as músicas delas Cantaram Marília Mendonça Tem a música delas Juntaram as duas E cada uma fizeram O seu show Com as suas próximas Prórias músicas É E aí no dois Elas já fizeram Mais aí Mais Mais músicas Das duas Das três Na verdade, né? Então Elas Aí Arrebentaram Nesse álbum O próximo É... Vamos ver Qual que é o próximo Álbum dela Que é em todos os cantos Esse é de 2017 Mais recente É um dos mais recente É o mais recente sozinha, né? Porque o outro é das patroas Então 2019 Que também aí já foi É um sucesso ainda Inclusive, Tati Hoje Ela já ultrapassou Todas as cantoras do mundo inteiro Ela é a mais escutada Ela acho que tava Perdendo só pra Adele E pra... Lady Gaga Pra Taylor É um dos mais recente sozinha Aí ela já ultrapassou É a mais ouvida aí De todas De todos os álbuns E aí vem o projeto Das patroas, né? Vem 2020 E também o projeto 2021 Agora o 2021 É patroas 35% Esse nome porque A Marília diz que Só de todo o projeto Que elas montaram Apenas 35% Tá nesse álbum Então ela já tinha planejado Assim, ó Muita coisa pra nós Que somos fãs E também admiradores, né? Com essa perda da Marília A gente pensa Nossa, só fãs? Não, tem gente que conhecia Eu não conhecia as músicas Conhecia a Marília E admirava o seu trabalho Então separei babados hoje Pra gente falar um pouco de Marília E ritmo de homenagem mesmo, né? E não trouxe fotinhas do ocorrido Porque eu acho que não vem ao caso Agora ficam só as lembranças também, né? E a amizade de Henrique e Juliano Maiara e Maraíza Ela tava muito próxima também Da Luísa Sonza Então só fica mesmo As lembranças dos amigos Com certeza Amiga Você se segurou, viu? A voz tava embargando aqui, né? Tentando não chorar Obrigada, viu? Nós, fãs Agradecemos a sua homenagem, viu? Foi muito gostoso Relembrar toda a trajetória de Marília E é uma pena, de fato, né? É muito triste mesmo É muito triste pela carreira Pela pessoa, pela família Que ela deixou Pelo Leozinho De um ano e dois meses Se eu não me engano Que ele tem E a gente Um ano e dez Um ano e dez Quase dois, né? Desculpa Porque quase dois Verdade O papai ali tá me ajudando Tá te passando a cola Amiga, beijo Te espero quarta-feira no Mari Help Beijo Até lá Gente, antes de eu ir embora Deixa eu passar um recado importante Aqui pra nossa audiência Porque nesta quinta-feira 11 de novembro Às nove da manhã O Grupo RCN transmite Com exclusividade O debate entre os candidatos À presidência da OAB Mato Grosso do Sul Será uma oportunidade Pra você conhecer um pouco mais Sobre os candidatos E suas propostas Então não se esqueça Será na quinta-feira Nove da manhã Fica ligado aqui no Grupo RCN Em toda a nossa programação Eu vou nessa Mas amanhã eu tô de volta Beijo Se cuida Juízo Tchau 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 Tchau